Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer Kambi Kambi Nossa! Que cano bonito, hein? Fia! Tá faltando alguma coisa, você sabe o que é? O que? Granulado Kambi Kambi Bastante, muito, viu? Então vamos começar Nossa, amor Também foi lindo Eu preciso com ele doce Então vamos Eu adoro Kambi Kambi O que a gente vai precisar com ele? Nós vamos precisar De uma chica de leite Aqui Muito bem Agora você vai pegar Três ovos Vem aí Beatriz Hum Eu adoro ovos Você é bom também? Muito ou pouco? Agora você vai ter que mexer os ovos Mexa Mexa abaixo da minha pecinha Acá de cima Entendeu? Entendeu? Isso É óleo Põe aí mistura 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 Matriz Agora você vai pegar Uma xícara de açúcar Entendeu? Entendi Você me fala Viu? Mãe Tá brilhante Brilhante Açúcar brilha Não é? Agora você vai pegar Uma xícara de chocolate Viu? É É chocolate Você não sabe o que é chocolate? Não Nossa Tá ficando muito rito Bem Adoro Você está misturando? Não Não se esqueça de misturar Tá bom? Tá Você dá um beijinho? Não Minha vez Que linda Pia 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 Cadê ele? Domingo Ah, aprendi Ele gosta de cupcake? Gosta Então Ele vai comer tudo Agora Duas xícaras De farinha e de trigo Tá bom? Uhu Esse pão branco aí Esse pão branco Pega aí Pia 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 Vocês estão conseguindo fazer? Não Que bom Mexe 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 Bastante Agora a gente vai colocar a massa na forninha Que legal Vai Beatriz Coloca na forninha Vai Isso Pia Pia Está faltando alguma coisa Você sabe o que é? Uhum O que? Granulado colorido Yeah Oi Sim Pode colocar Beatriz Sim Coloca bastante Muito Viu? Sim Quem gosta de cupcake Dá um like Agora é hora de colocar Não me dou onda Olha que legal pessoal Vai colocar Coloca 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 Se você gostou do vídeo da receita, deixe seu like. Tchau! Tchau, pessoal! Até a próxima!